Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o Cris, terapeuta, e hoje eu tenho aqui a oportunidade de receber comigo aqui, nesse vídeo, o Werner Hilli, um dos grandes terapeutas da Programação Neolinguística do Brasil, né? E, Werner, seja bem-vindo aí. Obrigado. Devidamente apresentados. Exatamente, devidamente apresentados, né? Fico felizão. Pode falar. Não, fico feliz de estar aqui, cara, de a gente ter combinado e ter podido conversar agora. Acho essa iniciativa muito legal, inclusive muitas outras coisas que você vem fazendo. Então, estamos juntos. Obrigado, obrigado. Há diversas situações que você passa no seu dia a dia, e o Werner, pela experiência que ele tem, pelo tempo que ele tem já atendendo, ele pode agregar muito pra gente em alguns desses temas, ok? Então, isso é muito importante. Chega muito pra mim as pessoas reclamando do momento, do momento da crise, né? Da crise da chamada ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, inclusive até o nome já é muito isso, né? Crise do pânico, já é aquela coisa forte, pânico. E aí eu te pergunto isso, que até você tem um vídeo sobre isso. Como nós podemos lidar, né? Como que a pessoa que está nos assistindo aí no vídeo pode lidar quando estiver passando por uma situação de crise? Onde ela não tem, nesse momento ali, nenhum mecanismo, às vezes não tem nenhuma forma de contato com o terapeuta nesse momento. E ela precisa lidar com aquela situação ali que está muito forte naquele momento, está gerando muitos sintomas. E ela está, parece que, envolvida naquele processo e não consegue sair de dentro dele. Como é que você entende isso? E como que você percebe que você tem tido resultado aí de lidar com isso? Tem uma forma que é muito repassada, é muito ensinada. Eu não gosto, mas muitas vezes é útil para quem está no meio do problema, que é se concentrar na respiração. Agora, porque é interessante se se concentrar na respiração, eu até li algumas coisas a respeito e me pareceram até bastante convincentes. Tem um motivo, né? É, primeiro que você parar de pensar na bobagem que você está pensando. Para mim, esse é o principal motivo. Principal, também acho. Principal. Se você for ler uma revista, vai dar na mesma. Vai dar na mesma, sabe? Ai, meu Deus, acho que eu vou morrer. Deixa eu ler só esse capítulo aqui, que aí eu morro daqui a pouco. Pronto. Tipo assim, ô, Verne, uma coisa me ocorreu agora. Nossa, eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer. Ó, agora é hora da novela. Só um minutinho. Deixa eu assistir o capítulo que eu não posso perder. Aí, depois da novela, deixa eu voltar. Ah, estou morrendo. Mas isso acontece com certeza, sabe? A gente aqui não está querendo, vamos dizer assim, menosprezar o sentimento das pessoas. Mas perceba se isso não acontece com você. Às vezes, você está sentindo, mas se você distrai sua mente, para de sentir. Volta a mente para o problema, para a situação, para o que você estava pensando, volta a sentir. Volta, volta. O que acontece? Porque o transtorno do pânico, ele tem normalmente um processo de pensamento muito comum. Que é esse pensamento de, meu Deus, vou morrer e agora preciso me acalmar. O que está acontecendo comigo? E se eu cair aqui? E se alguém não tiver ninguém para me ajudar? Ou seja, eu vou formando um monte de vozes ruins. E essas vozes, junto com imagens, vão formando umas imagens assustadoras. Eu morrendo na rua. Eu sendo socorrido. Eu não aguentando. Tendo um piripaque. E assim, ficando internado. Ou seja, eu crio um monte de vozes assustadoras, um monte de imagens assustadoras. E, obviamente, eu me sinto cada vez pior. Por que eu estou ficando pior? Não. Porque meu cérebro agora está bugado com tanta informação ruim. Mas é por isso. Eu não estou passando mal a ponto de morrer. Eu não me lembro da última pessoa que morreu de preocupação. Morreu. E é interessante você falar isso, porque sempre que as pessoas trazem para a gente, Ah, eu passei por isso. Eu quase morri. E aí, numa outra situação, aconteceu outro dia e eu quase morri. E eu só posso ter alguma coisa. Eu tenho que ter algum problema. Porque, realmente, eu acho que eu ia morrer. Meu coração disparou e tal. E, realmente, os sintomas são fortes. Leva a pessoa a pensar isso tudo mesmo. A gente estava falando isso aí agora. Que são pensamentos que vêm vindo e eles vão se acumulando e vão gerando esse pânico. Eu já tive síndrome do pânico. Eu sei como é. Há muitos anos atrás. Então, é dessa forma mesmo que você falou. E aí, o que acontece? A gente vai. Aconteceu comigo. A gente vai, faz exame. Vai no médico. Olha o coração. Olha a pressão. Faça todos os exames. E a gente descobre que a gente não tem nada. Pelo menos, para mim, na época, me aliviou e me fez ficar tranquilo. E eu não senti mais da forma como foi. Depois foi diminuindo e eu consegui lidar. E, na época, eu nem tinha nenhum conhecimento da terapia. Mas, olha só que interessante. Algumas pessoas, e eu já tratei alguns casos assim, e eu me lembro de um bem recente, que a pessoa, mesmo com os exames na mão, chegou até a me mandar os exames, não se convencia de que não tinha nada. E queria ainda acreditar que tinha, que tinha alguma coisa e que ele apenas só não tinha descoberto ainda. Ou seja, olha só como que a gente consegue fazer como que mecanismos que poderiam ser usados para o nosso bem, que é você justamente, por não saber algo, melhor você pensar que não existe, do que achar que existe, a gente consegue fazer o contrário. Algo que a gente não tem certeza do que é, a gente prefere pensar o quê? Que é o pior, que é a pior... Comorrer é pior porque não sei o que é. É. Exatamente. Teve uma mulher que... que ela tinha um problema sério, e ela começava a passar mal, ela conferia a pressão, aí a pressão, ela estava alta, aí ela ficava desesperada, aí ela tinha que tomar um remédio, aí, analisando e trabalhando junto, conferir a pressão é que era um start, o gatilho. Ela não tinha problema, ela tinha todos os exames. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, quebra o aparelho de pressão, ela tinha aparelho de pressão pela casa, sabe? Joga fora, eu quero que você pare de... Aí ela melhorou, maravilhosamente, porque ela estava atrás do problema. Aí, claro, aí ela ia botar o aparelhinho aqui, né, o aparelho é aqui, acho que não, aí ela começava a ficar nervosa, e agora? E agora? Não vamos ver agora, quanto é que vai ficar? Pronto! Começou o processo. Se ela não medisse, ela não aumentava a pressão, olha que doideira. E às vezes mede num braço, tá normal. Aí não, deixa eu medir no outro. Ah não, deixa eu medir um pouco mais pra cá. E aí até que seja congruente com aquilo que ela pensa. Aí pronto. Mas aí falando sobre a respiração, acho que é interessante. É importante, se você estiver em crise e quiser atuar com a respiração, três coisas importantes que você vai fazer. Você vai observar alguma coisa. Você pode, inclusive, imaginar o seu pulmão inflando. Eu quero uma imagem. Quero uma imagem. Imagina que o ar você vai inflar, claro que você pode fechar os olhos e imaginar o pulmão inflando. Você vai ouvir o barulho do ar entrando, que é vai ouvir o barulho. Isso é importante se concentrar. Ver uma imagem mental dos seus pulmões inflando. Ouvir o barulho do nariz e sentir a respiração. Vai sentir a respiração nas narinas. Vai sentir a respiração dentro do peito. É isso que eu quero que você faça. Por quê? Porque agora estamos pegando todos os seus canais internos de comunicação e direcionando a um ponto. Porque não adianta nada. Não vou dizer também que não adianta, porque eu prefiro acreditar que adiante. Mas, se eu estou imaginando que o meu pulmão está inflando, estou sentindo as narinas e o meu pulmão inflando e estou dizendo para mim mesmo não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, você está prejudicando o processo. Então, por isso que é interessante você unir os três sistemas, o visual, o tipo sinestésico, no mesmo processo, na mesma intenção. Exatamente. E aí, às vezes, a gente escuta as pessoas falarem não, mas não funciona, já fiz isso. Talvez seja por isso. Então, perceba se você não está fazendo só uma dessas opções que o Werner acabou de falar. Você pode respirar simultaneamente, sinestésica, visual e auditivamente. Estou respirando com os ouvidos, respirando com meus olhos, respirando com a minha atitude. Então, isso é potente. Faça isso agora, você que está vendo. Perceba se você consegue pausar esse vídeo agora e respirar com os três sistemas. Respirar enquanto infla com os olhos, ouve com os ouvidos e percebe com a sensação. Faz esse movimento. mental. Perceba como é um processo de foco, talvez um pouco diferente do que você tem feito normalmente. Então, em algum momento, caso você passou por isso ou acredite que pode passar, imagine que você vai fazer isso. No momento que a crise estiver começando, você percebeu que está ficando ruim, você de repente vai resolver fazer esse processo que você fez agora. Imagine isso acontecendo. Aí sim, eu acredito que você tem grande chance de lidar muito bem com isso. Outro? E depois conta para a gente aí nos comentários se tiver dado certo, a forma que deu, como funcionou e repita o processo que vai dar certo. Outra maneira que eu aconselho muito meus clientes a fazerem é tudo bem ficar mal, tudo bem me sentir nervoso, tudo bem, porque talvez eu esteja me sentindo mal mesmo, deixa eu parar. essa é uma diferença entre quem tem o transtorno do pânico e quem não tem, quem não tem. Eles podem ter os mesmos sintomas, eles têm reações diferentes. Digamos, uma pessoa sem síndrome do pânico ou transtorno do pânico, ela está na rua com familiares, aí o coração acelera, a mão fica gelada, começa a dar um suor frio, ela se sente mal, a respiração começa a ficar curta, ela chega e fala, pessoal, não estou me sentindo bem, alguém pode me trazer uma água, acho que eu vou sentar nesse banco aqui, aí senta assim, sei lá, numa praça, numa esquina, deixa eu dar uma respirada, pô, acho que o sol talvez desceu minha pressão, o sol está quente, não sei, vou ficar aqui um pouquinho, vou dar uma respirada, daqui a pouco eu volto, aí alguém traz um copo d'água, você toma um copo d'água, aí, beleza, está melhor, está melhor? Não, acho que agora melhorei, vamos comer alguma coisa, onde é que a gente pode ir comer um pastel? vamos comer um pastel então, beleza, vai. Agora, uma pessoa que está com um processo de pânico, ela tem os mesmos sintomas, coração acelerou, a mão ficou gelada, suou, respiração, ela fala, meu Deus, meu Deus, pessoal, eu vou morrer, eu vou morrer, não sei o que está acontecendo comigo, eu acho que, meu Deus do céu, caraca, meu Deus do céu, eu preciso voltar para casa, e se acontecer alguma coisa aqui, e, e, ela elevou a parada a um grau, ela poderia ter ficado só no ruim, porra, está ruim para caramba, está ruim, meu coração está radiante, feliz, acho que... Estou percebendo isso, né? Estou percebendo? Estou percebendo, meu coração acelerou, minha respiração está, poxa, estou mal. Tudo bem, e tudo bem, né? Ok, eu estou mal, vamos ver agora como eu posso fazer, eu posso parar um pouco, dar uma respirada, aprofundar a respiração, comer alguma coisa, tudo bem, eu estou passando mal, em vez de, meu Deus, estou passando mal, e agora fodeu, não, não só passar mal. Será que a minha pressão pode ter abaixado? Peraí, se baixou, será que eu não sei? O que eu comi? Resolver? Já errou o suficiente para estar mal. Eu não preciso ficar mal por estar mal. Então, assim, como você evita uma síndrome do pânico? Parar de ficar mal por estar mal. Se você não evoluir daqui, você vai só passar mal, que é comum, né? Depois que a gente faz 35, 40, teto preto, não é uma coisa tão incomum, não. Então, de vez em quando eu levanto rápido e falo, opa, não, tá bom, é ruim, que acabou, e a gente vai para frente. é melhor fazer isso do que levar para uma outra instância, o pensamento. Que é esse pensamento que vai gerar o pânico, tá? Não é o seu coração acelerado? Exatamente. Tipo assim, estaria como se fosse uma ampliação de um sintoma que as pessoas costumam chamar de ansiedade. Aqueles sintomas de lidar com a respiração, com as mãos ficarem frias, palpitação do coração, e por aí vai, tombeira, bambeza, só que aí a pessoa entra nesse ciclo que você falou aí, onde não consegue sair da situação e começa a se desesperar por estar assim, né? Eu chamo isso de metasensação. É no seguinte sentido, eu estou nervoso, ou estou passando mal, e agora eu venho com uma ideia de que eu devia ficar bem, e é muito comum também do pensamento da pessoa que está no pânico dizer, meu Deus, eu tenho que ficar bem, meu Deus, acalma, acalma, relaxa, relaxa, respira, fica assim falando essas paradas. E às vezes isso até atrapalha, né? Atrapalha, porque é isso que vai criar o desespero, a metasensação. A sensação é que eu estou passando mal. Essa é a sensação. Agora eu entro com uma ideia conflitante. Eu devia estar tranquilo, eu devia ficar bem, ser acalma, devia estar tudo tranquilo, pá, pá, pá. Ou seja, como agora estou brigando com o que realmente é, eu estou, fica calmo, mas estou nervoso, não dá para ficar calmo agora, eu, nesse colapso aqui, eu gero uma metasensação, que é o desespero. Aí que eu vou para cima do meio do pânico. Então, se eu não fizer isso aqui, se eu tirar essa parte aqui, e falar, estou mal, não preciso ficar calmo agora. Já é suficientemente ruim, estar mal, estou mal. Como eu lido com o fato de eu estar mal agora? Ó, é isso. Agora, se eu achar que por algum motivo, eu não devia estar assim, meu coração não podia estar acelerado, minha respiração tinha que estar boa, agora eu puro. vou para o desespero. E o desespero, nesse contexto, é chamado de sinônimo do transtorno do pânico. Isso aí, Werner, muito bom, excelente aí as suas considerações sobre isso. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado a todos, e até a próxima. Um grande abraço. E aí